Vamos lá ver qual é a melhor forma de ganhar um dinheirão. Papatudo 50. Tem 10 números coringa de presente pra você marcar na hora. Achando todos, você ganha instantaneamente 4 mil reais. E aí continua marcando pra concorrer a 60 mil reais por série. Ah, eu soube. São 40 números. Sorteados 8 por domingo pela televisão. E o prêmio, ó. Queria ter um pai assim. Compre o seu papatudo, afinal é o dia dos pais. Tchau.